Campanha de airdrop da Ontology no valor de 26 mil dólares Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês, eu Ivan, deixem seu like e se inscrevam no canal Uma das moedas mais promissoras de todos os tempos, a Ontology fazendo uma grande distribuição Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo Amigos, grande airdrop exclusivo do canal São o Bitcoin, você não acha esse airdrop em lugar nenhum Então são 5 estrelas, vamos precisar de várias redes sociais, tá? Então e-mail, Twitter, Telegram, Medium, Reddit, YouTube, entre outras Valor estimado é 26 mil dólares, 20 mil ONT Beleza? Muita gente às vezes tem dúvidas Ivan, como que a gente vai receber 26 mil dólares? Não meus amigos, 26 mil dólares é para toda a campanha e será dividido para todo mundo Não é somente um que vai ganhar esse valor Beleza? Seria até meio que impossível Então pessoal, é lá na Gleam, tá? Deixei aqui para vocês o posto bonitinho O mais interessante é que o Top 20 CoinMarketCap A Ontology é um dos projetos mais promissores aí de todos os tempos Ela está na posição 20 do CoinMarketCap Que tem aí um market cap atual de 665 milhões de dólares É muita grana, beleza? Então aqui no nosso post, você vai clicar aqui embaixo em AirDrop Vai cair aqui no grande plataforma da Gleam, beleza? Então aqui pessoal, são 57 dias para a gente trabalhar e ganhar dinheiro Então inicialmente a gente vai fazer o login na Gleam Possivelmente vocês já vão estar logados, tá? Porque você já tem conta aqui na Gleam Vocês já fizeram muitos AirDrops aqui Então aqui, primeira coisa Você vai ter que fazer o download do aplicativo da Ontology Esse aplicativo é muito funcional, ele é muito bom Tem para iOS e Android, tá? Então você escolhe aí, o meu é Android Então você vai clicar aqui, vai fazer o download Vai salvar a sua senha Vai salvar a sua chave privada Vai salvar as suas case, beleza? Lá eles vão te dar algumas palavras para você salvar Porque são de segurança Depois que você fizer todo esse procedimento Você vai pegar o seu endereço lá da Ontology E vai colocar aqui na primeira tarefa, tá? Primeira tarefa, você vai fazer o download, beleza? E vai colocar o seu wallet address, fechou? Só vamos receber dentro do aplicativo deles, tá? Não adianta colocar o wallet de exchange ou de fora Tem que ser do aplicativo Então aqui vai começar as tarefas, tá? Aqui, retweet Ontology Twitter Então a gente vai clicar aqui Vai direcionar aqui para a gente, né? A parte do retweet, ó Vamos clicar aqui Automaticamente a gente vai fazer o retweet aqui dentro da Glean mesmo Vamos esperar aí 10 segundinhos E depois a gente vai clicar aqui no botão verde Continue Ele vai atualizar aqui, ó E depois ele vai ficar azulzinho, tá? Às vezes demora um pouquinho Beleza? Então aqui depois, ó Telegram, Medium, Reddit Vamos fazer do Reddit rapidinho, ó Vamos clicar aqui Se inscrever na parte lá do Reddit deles, tá? Então a gente vai deixar aqui o... Deixa eu fazer um login aqui rapidinho A gente vai aqui deixar, ó Os upvotes E a gente vai se inscrever aqui, ó No Reddit deles Beleza? E depois a gente vai colocar aqui o Reddit username Tá? Então vamos procurar aqui o nosso Reddit username Ivan Bianco Vamos colar lá E dar o continue, beleza? E vai ficar azul, ó Então aqui a gente tem também no YouTube, ó Se inscrever a um tologe no YouTube Então vamos clicar aqui Vamos lá no YouTube Se inscrever rapidinho Inscrever-se Tá? E aí ele vai pedir o quê? É... Account username Sonho Bitcoin E pronto Vai ficar azul Beleza? Então tem aqui as tarefas do Medium Do Telegram Façam todas, tá? Pessoal, tem uma tarefa especial aqui Que essa tarefa pode dar muita grana Que é essa aqui, ó Complete Trend Keys Sem querer eu fui fazer a tarefa aqui Pra tentar passar as respostas pra vocês E eu cliquei no botão errado Então eles computaram os pontos Sem eu fazer, tá? Provavelmente eu vou estar perdendo essa tarefa Mas na de vocês vai estar certinho Então aqui, pessoal É uma prova Então eles vão fazer perguntas E vocês vão ter que responder São 12 perguntas E se você responder as 12 corretamente Você vai ganhar Acho que 450 entradas, tá? 450 pontos, beleza? Então é muito ponto, beleza? Então se esforcem o máximo Para que vocês respondam O máximo possível, tá? Não é fácil Mas eles também vão dar lá Um papel pra você ler Tá? Em inglês Você vai ter que fazer a tradução Nesse papel vai estar as respostas Beleza? Então basta você ir lendo E fazendo as respostas, tá? Eu vou tentar fazer Uma conta fake Pra disponibilizar pra vocês Essas respostas Lá no meu website Lá no meu post Tá? Então aqui, ó Eu vou tentar colocar aqui Pra vocês embaixo, tá? Se eu conseguir fazer uma conta fake O que tá difícil aqui Porque a plataforma da linha é muito boa Então Façam essas tarefas Normais E daqui mais ou menos Uns 3, 4 dias Voltem aqui nesse vídeo Voltem lá no meu website Que talvez vai estar as respostas Pra vocês, tá? Então deixem essa tarefa por último Se você é bom aí Em responder provas Você faz Se não você aguarde E faça as outras tarefas Então você vai fazer todas elas aqui Quando você completar aqui As 52 entradas Vai desbloquear aqui Pra você mais tarefas Tá? Então aqui, ó Desbloqueei mais 52 entradas Beleza? Então basicamente é isso Grande airdrop Quero mostrar pra vocês aqui A Ontology Como essa moeda É extremamente top Tá? Então aqui, ó O gráfico dela Pra vocês terem uma noção O valor dela hoje, ó É de 1,34 dólares Só que aqui no pico máximo dela Em 2017 Ela chegou a 8,72 dólares Tá? Então, ó Vejam De 1 pra 8,72 É muita valorização Então a gente ganhando Essa moeda grátis, né? Além de ser um bom valor A gente pode até optar Por holdar essa moeda Para uma possível valorização Porque essa moeda aqui É sensacional Beleza? Então espero que tenham gostado Links de WhatsApp E telegram na descrição do vídeo E o meu Instagram Também na descrição do vídeo Muito obrigado E valeu!